Dentro de uma espécie de enciclopédia antiga, nas músicas que o Porto Paredes compôs, nós quase conseguimos abrir uma espécie de livro e reconhecer músicas e melodias lá que eram organizadas na Coimbra do século XIX, por exemplo. Nós vamos tocar nas variações que dão sobretudo essa visão e esse ambiente sonoro de uma Coimbra que já não existe. Variações em lá melhor do Porto Paredes. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL